Meus queridos e minhas queridas, momento de falarmos, analisarmos, assistirmos e comentarmos sobre o trailer de WandaVision. A nova série original do Disney Plus que vai chegar no dia 15 de janeiro ao serviço de streaming da Disney e vai trazer, finalmente, vai retornar, vai ser o grande e glorioso retorno do universo da Marvel ao entretenimento como um todo, né? Porque tem muito tempo que a gente não vê nada, então essa série vai trazer pra gente de novo tudo sobre o MCU. E esse é o segundo trailer da série que saiu lá no Disney Investor's Day, que a gente cobriu aqui, mostrando absolutamente tudo e já tem trailer comentado também de Loki, vai ter de Falcão e o Soldado Invernal, dependendo do momento que você está assistindo, talvez esses três já estejam no ar, é só você conferir. Nesse trailer aqui a gente vai assistir junto e eu vou comentando aos poucos os detalhes que eu estou vendo ali e, principalmente, o que eu espero e acho que essa série vai adaptar. Então, vamos lá! Começando, né? Dá pra ver que, primeira coisa estética, assim, pra gente ver, muitos detalhes desse trailer estão na estética, né? Na proporção, na cor e tudo mais. Pra começar, perceba, tá tudo em 4x3, né? Como uma TV de tubo, literalmente começa como uma TV de tubo e entra em tudo quadrado e preto e branco. Vamos lá! E aí você vê o primeiro momento onde dá a entender já que eles estão numa atuação bem mais caricata, né? E aí a atriz que deve interpretar a Agatha Harkness, que é uma bruxa na Marvel, né? Nos quadrinhos da Marvel que ensinou a feiticeira a como controlar seus poderes. Aqui, acredito que ela não vai ter esse tipo de papel, pelo menos no começo. E aí a gente vê a Wanda colocando uma aliança nas mãos do Visão. E aí ela fala, né? Estou casado, estou casado com um humano. E aí aparece o Visão. Provavelmente naquele primeiro momento onde ela vê, né? Eles se encontram, assim, do tipo, e o Visão olha, Wanda, finalmente ela chegou. E aí vemos que eles moram num subúrbio que tá em construção ainda, né? Provavelmente essa série, eu acho que vai acontecer o quê? Eles vão começar ali nos anos 40, 50 e vão evoluindo. Isso já dá pra ver no trailer por algumas coisas. E eu acho que eles vão evoluindo com o tempo. E a série vai acompanhar isso até chegar, talvez, na realidade atual. E aí você vê a Wanda mexendo, né? Nas coisinhas dela. Ou ela brincando com o Visão. E ele já totalmente humano. E aí tem um momento onde ela junta as camas, né? E aí dá pra ver que eles estão vivendo numa realidade alternativa. Talvez numa realidade dentro, que a própria Wanda está mudando as coisas ali dentro. E aí você vê que as duas camas não só se juntam, né? Elas acabam virando uma só. Perceba no detalhezinho ali, que aí fica sem divisória. E aí eles falam, né? Ah, eu acho que nunca foi a questão. A gente não é um casal normal. E aí tem um momento onde você vê que a Wanda está olhando assim pro lado. E é o momento onde provavelmente a gente troca de época, talvez, né? Porque sai do preto e branco e vai pra algo um pouco mais anos 70, 80, talvez. E aí você vê que a Wanda fala pro Visão. A gente não sabe necessariamente o que esperar. E aí dá a entender já que ela vai ter as crianças, né? Porque ela coloca a mão aqui na barriga dela. remetendo diretamente a alguns dos quadrinhos. E pra mim, eu antes tinha na cabeça que a referência principal que eles iam ter era o Visão, né? Tipo, o quadrinho Visão do Tom King. Mas eu começo a achar que os elementos de Dinastia M serão mais fortes aqui. A começar... E eu vou explicar um pouquinho disso depois. Mas por quê? Em House of M, resumindo muito, a Feixeira Escarlate perde os seus filhos, né? Ela tem dois filhos, duas crianças. E ela perde esses dois filhos. E no luto dela, ela começa a criar, a alterar a realidade que ela vive pra todos os desejos que ela tem, né? E muita coisa no mundo começa a mudar. Várias coisas ruins, várias coisas boas. E entre elas, por exemplo, os desejos de todos os mutantes acabam acontecendo de fato, né? O Magneto vira o grande líder do mundo inteiro. E algo do tipo, assim. Só que o que que acontece? Essa realidade alterada começa a mudar a vida das pessoas. Começa a se continuar isso. As coisas vão simplesmente acabar. E aí, o professor Xavier vem, intervém e tudo mais. No fim das contas, acontece uma tragédia que, basicamente, ela mata, tira os poderes de quase todos os mutantes da Terra, porque ela realmente é muito poderosa a esse ponto. Ela literalmente altera a realidade. Então, eu acho que vai ter um pouco disso aqui, de dois elementos. Um, dela criar a realidade dela dentro de onde a gente tá agora. Ela vai criar um domo ali, talvez, de realidade pra viver isso junto com o Visão. E a questão do luto. Só que ao invés dos filhos, vai ser o próprio Visão, que acabou de morrer no ultimato. Talvez seja isso. Vamos continuar. Aí você vê ela mexendo, né? Os dois brincando ali, tipo, como um casal super feliz. O que, tipo, ele tá morto. Então, ela realmente tá vivendo essa ilusão, né? Aí você vê, de novo, uma questão de realidade, onde as borboletas surgem. Tem um momento onde ela pega na barriga, que você vê que ela tá ali, de fato, ela tá mostrando que tá com o bebê. A Agatha Harkness, a provável Agatha Harkness, aparece mais uma vez. E eu vi isso aqui num outro comentário na internet, que ela tá numa bicicleta, andando e tudo mais, dando uma referência à bruxa do Mágico de Oz. Não acho que seria uma referência direta, sim, né? Mas, realmente, eu acho que ela vai ser uma pessoa que está sendo enviada. Eu acho que ela vai ser o grande plot twist desse negócio. Vai ser a pessoa infiltrada que vai mudar as coisas ali dentro. Ela parece uma vítima, mas ela não é. E aí a gente vê o Visão com um cabelão, assim, o Paul Bettany com um cabelão. Isso me parece também, década de 70 e tal. Você dá pra ver que até atrás, nas árvores, tá um negócio bem estranho, assim. Uma visão meio borrada. Mas já é outra época. É outra época completamente diferente, o Black Power, que você vê do personagem que tá ali também. Continua da Visionary New Age. E aí a gente vê a Monica Rambeau, né? Quando ela aparece, é o primeiro momento onde a gente vê elas falando, tipo... A Wanda fala, quem é você? Ela fala, não sei. Então, provavelmente, a Monica Rambeau, ela foi colocada aí dentro dessa realidade. E eu vou explicar por que e como, pelo menos, o que eu acho que é. A gente já vê um momento onde tem várias árvores ali. O que é... Essa provavelmente é a realidade atual que a gente vive. E aí você vê as coisas mudando, né? Tipo, qual é a casa que a Wanda tá e a realidade que ela tá. Provavelmente, a Wanda fugiu pra algum lugar, né? Tentou se isolar depois do final do Ultimato pra criar a realidade dela. E no luto, ela acabou criando essa realidade que a gente tá vendo ela criar com o Visão, com os filhos e toda a vizinhança dela. Só que dentro de um espaço, né? Dentro daquele lugar onde ela tá. E aí a gente vê as cenas do Halloween, né? Com o Visão no... E aí o pessoal no Glitch, porque eles estão dentro dessa realidade mesmo. E aí vem um momento muito importante. Que é o momento num rádio, onde você ouve uma voz falando Wanda, Wanda, você está nos escutando? Aí aparece um cara com uma roupa, assim, tipo de um apicultor, assim. Que aí a gente já vê que é a realidade, o universo regular entrando nessa realidade da Wanda, né? E aí a gente vê um portalzinho, assim. O que eu acho que tá acontecendo aqui? As pessoas estão todas presas dentro desse universo, dessa realidade que a Wanda criou, né? E aí existem, existe uma grande, talvez uma grande instituição, uma grande organização que ainda não foi apresentada com muitos detalhes no universo da Marvel, mas que pode fazer bastante diferença aqui e eu vou mostrar alguns personagens depois, que é a SWORD. É basicamente uma SHIELD Shocked Sock do espaço, sabe? É uma agência de vigilância do espaço. E a Monica Rambeau pode ser uma personagem dessa SWORD, porque ela é amiga da Capitã Marvel, é uma parceira da Capitã Marvel, nos quadrinhos ela já foi, e ela vira, inclusive, um heroine depois chamada Foton. Então, ela pode acabar sendo colocada dentro dessa realidade pra tentar tirar a Wanda ali de dentro, porque pode estar acontecendo algum grande problema dentro dessa realidade. Mas alguém tem que estar manipulando a Wanda, ou pelo menos fazendo ela ir muito além dos seus desejos, né? E aí é onde eu acho que vai entrar o grande vilão. Vamos lá. A gente vê aqueles carros gigantes de exército entrando, e aí você vê a Wanda falando pro Visão, essa é a nossa casa. E o Visão fala, então vamos lutar por ela. Eu acho que eles estão lutando pela própria realidade deles. O Visão, neste momento, aparece inteiro e com a joia, o que provavelmente indica que a Wanda vai reconstruir a joia. E aí ela voa, e aí aparece um momento onde tem uns caras correndo, esses caras provavelmente são da SWORD, ou de alguma outra agência. Este personagem, o personagem asiático, já apareceu em Homem-Formiga, tá? Então, ele é também desses caras do governo e tudo mais, mas eu acho que eles devem estar juntos pra resolver essa treta toda da Wanda ali dentro. Esse helicóptero que tá voando e tem um negócio gigante em volta dele vermelho, eu acho que é o domo, de fato, onde está acontecendo a realidade da Wanda. E aí ela, em algum momento, vai ficar puta da vida, e dá pra você ver que é a realidade dela, porque tem uns, sabe, uns framezinhos de TV, como se tivesse uma interferência? Tem essa camada vermelha, mas também esse negócio de televisão. E aí você vê um momento, o Visão, indo lá pra cima, né? Porque provavelmente esse é o momento onde ele acorda, onde ele fala, cara, eu tô realmente vivendo uma realidade paralela, né? Tipo, eu tô vivendo uma realidade onde não existe, mas eu tava morto, por que eu tô vivo agora? E aí, provavelmente, como o Visão foi feito a partir da Joia, no momento em que a Joia é reconstruída, porque aí a gente vê logo em seguida a Wanda olhando a Joia, e aí eu quero dizer aqui algumas coisas dessas cenas que eu vou estar chutando longe, tá? Mas, assim, o rosto da Wanda tá aqui muito apático, né? É como se ela estivesse realmente em um momento de luto, e eu acho que, neste momento, ela, de alguma forma, pode ter feito a Joia voltar, e a partir da conexão dela com a Joia, ela acaba criando esta realidade, e, consequentemente, criando o Visão também. Eu acho que vai acabar acontecendo isso. Aparece a Cat Danes, que é uma personagem de Thor, e eu acho que ela é da SWORD também, né? Ela teve todo o envolvimento dela lá em Thor 1, Thor 2, com coisas do espaço, com o Skellig lá e tal, com a Natalie Portman, então, provavelmente, ela é uma representante da SWORD na Terra. E aí, na hora que ela aparece, que ela tá olhando pra cima, eu acho que é em algum desses momentos. Lembrando que, no primeiro trailer, a Monica Rambeau aparece também, só que ela pode ser uma pessoa da SWORD de outra época, e ela chega neste momento, né? E aí a gente vê que explode naquele momento ali o... explode alguma coisa, né? Que é realmente o momento da joia sendo reconstruída, eu acho, e ali você vai ver essa realidade sendo completada. E aí, no final das contas, uma cena bem bonita, né? Deles dois, deles dois ali, provavelmente, já nos anos 80, 90, pegando um na mão do outro, porque eles já estão 100% reconstruídos. E aí, o que eu acho que é isso? Eles têm uma vida perfeita e estão vendo as pessoas querendo impedir que eles vivam aquilo. Mas, na verdade, é eles impedindo que a Wanda continue com aquela realidade alterada. que pode estar fazendo alguma coisa a mais acontecer. E aí, pra mim, entra aqui o elemento de vilão, de antagonismo, que eu acho que a Feiticeira vai ter isso, ela vai ser uma grande ameaça por causa do poder dela. Eu acho que essa realidade, de alguma forma, vai fazer o mundo se quebrar de algum jeito. Mas a Agatha Harkness, que está ali dentro, e provavelmente a Agatha Harkness, ela pode ser a enviada de alguém. Muita gente está falando que talvez seja o Mephisto. E que o Mephisto seja, por exemplo, aquele cara que está com um negócio de apicultor, já que a gente não vê o rosto dele em nenhum momento. Ele pode ter algum elemento ali dentro. O que eu acho é, o mandatário disso tudo, o cara que está mexendo com a cabeça da Wanda de alguma forma, vai ser revelado lá em Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, que é o filme do Doutor Estranho 2, que a Wanda estará, né? E ela será uma das grandes parceiras dele nesse filme. E eu acho que as coisas vão estar conectadas pelo grande antagonista. Mas a treta maior aqui vai ser tirar a Wanda desse luto, eu acho, tirar a Wanda desse luto e parar com essa realidade alternativa completa ali que ela está vivendo. O grande questionamento para mim é, onde encaixa o Visão? O que ele vai fazer daqui da vida? Como que vai acontecer depois? Eu acho que as inspirações que eles têm aqui em Dinastia M até estão mais fortes do que o Visão do Tom King, que me parece que sim, tem muita inspiração, até pelo papel do próprio Visão, porém, o foco está na Wanda. E aí, por último, eu queria dizer uma coisa, que eu tinha visto isso já alguma vez, algumas vezes, que eu acho muito interessante. O nome da série, WandaVision, muita gente achou que era Wanda e Vision, mas, na verdade, é uma visão da Wanda, né? Wanda's Vision. A visão dela do que ela gostaria que fosse a vida dela, mas acaba sendo interrompida pela realidade. Talvez seja isso. Vamos ver, vamos ver. Eu quero que você deixe aí seus comentários, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e também dizer se você vai querer vídeos aqui toda semana para a gente comentar sobre essa série a partir do dia 15 de janeiro. Valeu?